Marília Mendonça quebra recorde e tem a música mais ouvida do Brasil. Música ganhou destaque no Spotify e virou a faixa em português mais reproduzida da história no período de 24 horas. Marília Mendonça segue fazendo história na música brasileira, mesmo tendo nos deixado em novembro de 2021. Nesta semana, a cantora ganhou destaque no Spotify, uma das principais plataformas de Música do Mundo, e virou a dona da música em português com maior número de reproduções no período de 24 horas. Leão, a música em questão, registrou a marca de 2,1 milhões de reproduções no Spotify. Esse é o maior desempenho que uma música em português já teve na história da plataforma, superando sucessos virais de nomes como Zé Felipe, Jovem Dionísio e Luísa Sonza. A explosão de reproduções não poderia ter sido melhor para o acerto de Marília e Leão, passou a ocupar a primeira posição das músicas mais populares do país. No ranking geral de desempenho, desconsiderando o idioma da faixa, Leão perde apenas para envolver de Anitta, no número de reproduções em apenas um dia. Leão faz parte do mais recente lançamento póstumo de Marília Mendonça, o EP Decretos Reais, volume 2. Na obra, a cantora passeia por grandes sucessos da música brega e canta sucessos como Morango do Nordeste. Marília Mendonça morreu, em novembro de 2021, aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo. Ela deixou um filho.